Alguma coisa ficou muito obscura? Alguma dúvida? Estou falando de psicofedês, de fibras, etc. Eu só tenho um nome. Em lugar nenhum aparece o nome de quem produziu o PSD originalmente. Muito bem, aparece. Vamos ver agora. Quando eu falei aqui em cima que existem algumas barras que refletem um pouco o processo de produção, essa última, que é onde você fala o bem histórico, é onde você vai ver o registro do que aconteceu naquele ativo. Então, no momento aqui, ele vai te mostrar. É um pouco confuso, como vocês podem ver. Mas é porque é muita informação numa página só. Então, o importante são essas linhas aqui. O que ele vai dizer? Tem uma explicação do que ele fez. Foram revertidas as edições de um número de feio aqui. para a última vez de revisão do estudo aqui. Que era dessa data aqui. Quer dizer, o Otávio chegou aqui e viu que esse número estranho aqui tinha bagunçado a página, tirado um monte de conteúdo. Ele desfez isso. Ele voltou a página para o que esse cara aqui tinha deixado lá. Então, quando você coloca de qualquer um para o digital, alguém pode ir lá e bagunçar o colete também. E aí tem um povo aí que se dedica a manter essa coisa funcionando e desfazendo quando alguém faz besteira. E fazendo coisas também. E já as pessoas que contribuem artigos, contribuem pedaços do conteúdo, algumas delas também começam assim de ter desfazendo quando alguém faz um ataque na página, uma besteira dessas. Existe uma série de mecanismos para lidar com essa coisa do vandalismo, que o pessoal chama. Mas um deles, existem robôs que combatem o vandalismo. Então existe toda uma outra complexidade. Mas também existem os usuários que ainda muitas vezes tem que ir lá e realizar. Isso aqui foi uma besteira. Tem um... Tem um... O Wikipedia que é o jogo. Ele sempre fala que a melhor maneira de você aprender sobre Wikipedia é clicar nesse negócio aqui chamado Mudanças Recentes. Então se você vem aqui nessa barra do lado, tem colaboração, tem boas-vindas, ajuda, página de testes, portal comunitário... Aí tem Mudanças Recentes. Esse aqui que Mudanças Recentes vai te jogar para uma página Onde aparecem todas as edições da Wikipédia em tudo. Tudo que é editado na Wikipédia aparece citado nessa página. Então hoje, 26 de abril, teve... Essas aqui são as edições que tem mais. Quer dizer, o que são as que cobraram nessa página? Se eu pedi para mostrar 500 mudanças ele vai mostrar mais. Excelisce, 26 de abril. Ấ là 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 làment O que não é muito comum. O que é esse estudo? Esse estudo, quem é esse cara? Esse estudo aqui. Ele é um master. Não, é um cara, ele deve ser bastante dedicado. A gente é bastante dedicado. E como é que eu pergunto o que foi incluído e se tem como saber uma informação sobre quem é a pessoa? Sobre quem é a pessoa? É, bom, calma. Então vamos ver, vamos fazer uma taxonomia aqui dessa linha. O que ele está dizendo aqui? Ele está me dando dois links. Diff e giz. Não quer dizer nada, né? Porque aí a gente interfaça. Mas, na verdade, essa aqui é a diferença entre... O Diff é a diferença. O que essa edição introduziu de novo? O que o Sturkey fez nessa modificação? Se eu clico aqui, ele vai me mostrar o que o Sturkey mandou apontando na página Toxodont. Ele colocou um template aqui. Ele colocou uma dessas caixinhas aqui. Uma dessas coisas aqui. Que, enfim... É uma coisa um pouco mais técnica. Ele introduziu uma... Ele introduziu um texto de uma outra página dentro dessa página, usando uma marcação. É uma coisa que o pessoal que já mais edita mais tempo gosta de fazer. Esse foi o Diff. Então, o que eu consegui ver... Acho que é interessante olhar aqui o Diff. O que eu consegui ver exatamente o que ele mergulhou. Ele pegou uma língua que estava em branco e transformou numa língua que tem esse código esquisito aqui. Então, na verdade, ele está dizendo que esse é um portal de biologia na área de zoologia. Quando ele diz isso aqui desse jeito, vai aparecer uma caixinha dessa aqui. Dizendo o portal da biologia e o portal da zoologia. Com muitos dos portais dessas áreas. Então, tem só uma outra coisa que tem portais no Wikipedia. A gente vai ver se isso tem um sentido. Depois de dar a diferença, ele me dá o histórico. Que é o histórico daquela página. Aqui eu estou vendo o histórico de todas as edições do Wikipedia. Você vai ver, cara, em Risse, ele vai me dar o histórico daquela página. Vou mostrar aqui quais são as mudanças daquela página específica. Que é o que a gente estava vendo para a outra página. Aí ele vai me dizer qual que é a página que você me mudar. Ele também está me dizendo um N aqui. Esse N aqui quer dizer que é uma edição menor. Quer dizer, isso quem diz é o próprio editor. O cara edita lá a página e diz, ah, isso aqui é uma bobeirinha que a gente marca uma coisinha lá na hora de editar a página que diz que é uma edição menor. para outros editores que estão com a obra para eles saberem que não mexeu em muita coisa. Se confiam nele, claro. Diz no horário que ele fez a mudança, que ele diz que ele já viu e diz quem é o Stuck. E diz que há um tubo de examinos, né? O que é a zozinha ali. Então tem o Stuck, tem a discussão do Stuck. E tem as contribuições do Stuck. Você quer saber. Se quiser saber quem é o Stuck, tudo bem o Stuck. Essa é uma página que ele mesmo criou. Lembra que a gente estava aqui na universidade, quando a gente fez a cadastro da universidade na última aula, a gente falou, ah, quem são as páginas de usuário? Para dizer quem vocês são? Para organizar um pouco como vocês vão trabalhar. Ele fez a mesma coisa que a gente pega. Ele colocou umas caixinhas que dizem, olha, eu sou um autorrevisor. Eu sou um reversor. Cuidado, eu uso o Huggle. Huggle é uma ferramenta para facilitar vocês, fazer mandamento. É um cara que não diz muita coisa sobre si mesmo, que a gente gosta de escrever mais nessas páginas. Mas ele diz que ele é um autorrevisor, um reversor e um visual do Huggle. Se eu vou na discussão do Stuck, aqui tinha um link também na página do usuário dele, eu vejo quem está falando e conversando com ele aqui dentro da UQTEC. Então posso ver que alguém andou agradecendo ele por uma dica aí e tal, ou não sei o quê. Me pediu perdão para ele. Enfim. E por fim, nesse último link de contribuições, ele vai me mandar para uma página onde eu vejo tudo que o Stuck andou fazendo. Então é o grande... É o grande desbilhotador do universo aqui. Eu posso chegar no que esse cara está fazendo. Aqui me mostra a lista de todas as edições que o Stuck fez nos últimos tempos. Então, o 26 já viu, ele fez... E aí você pode ir em ordem das mais antigas, você pode mandar olhar, mostrar um monte de edições deles, como a gente fez na página de 2600. Então, esse sistema de controles, você vê que existe todo um sistema de controle minucioso de tudo o que está acontecendo, de forma extremamente pública e transparente. E isso é o tal do sistema de controle de versão. Essa é a ideia de que você tem um sistema onde tudo é tão minuciosamente detalhado e preservado, que na verdade permite você preservar, aqui dentro está preservado todos os estados, todos os estágios de uma página que passam, todas as modificações que ocorreram. Então, por mais que alguém modifique ou distorça ou um toque ou algo que você discorde, ou retira o que você contribuiu, sempre o que foi feito no passado fica registrado, fica guardado e pode ser recuperado olhando o que aconteceu. E você pode acompanhar o que cada pessoa está fazendo e como cada página está evoluindo. Voltando um pouco para a nossa página que a gente está olhando lá. Aqui na esquerda página tem esse link para a versão da página. Você quer saber como essa página era em dia 24 de abril, às 14h24? Eu só preciso clicar aqui. E aí não deve mostrar a página como ela é mostrada hoje, ele vai mostrar a página como ela era no passado. Então, tem essa possibilidade de você olhar cada versão da página de maneira organizada. Isso tem a ver com uma característica muito forte de processos de... Quer dizer, vamos falar de transparência. Isso aqui é um fundamento que vem, é uma questão de transparência do processo de produção desse copérico. E transparência a gente... É uma palavra que a gente usa ou se usa bastante quando a gente faz processos de governança, processos de... determinação política, né? Isso não é muito sem ser por acaso. Quer dizer, existe... E aí Tchau. Tchau.